Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E a gente vai novamente aqui falar sobre Martim Varini, que é a grande novidade na temporada do Atlético, né? A grande chave de uma mudança, se não dá pra dizer que é uma mudança de caminho na temporada do Atlético ainda, porque falta muito pra gente conquistar algo na temporada, pelo menos uma mudança de postura, uma mudança de modelo de jogo, uma mudança de clima interno, e o Martim Varini vem encabeçando esse novo Atlético, vem encabeçando um Atlético muito mais preparado e motivado pra tudo que a temporada ainda vai nos colocar ali como um grande desafio, vai colocar as fases finais das Copas, se Deus quiser o Atlético vai crescendo, o Atlético vai evoluindo, e óbvio, a reta final do Campeonato Brasileiro, o Atlético ainda tem 20 jogos no Campeonato Brasileiro, né? Ficaram dois do primeiro turno, são 18 ainda no retorno, então, se Deus quiser, a gente ainda tem pelo menos 34 jogos, né? Isso que significa que a gente chegou na final da Copa do Brasil, na final da Copa Sul-Americana. Mas um dos grandes pontos de novidade do trabalho do Martim Varini, que vem sendo muito bem avaliado internamente, isso é muito importante dizer, todos do clube estão espantados positivamente com a qualidade do novo treinador, diretoria, a comissão fixa do clube e até mesmo os jogadores, é em relação à maneira do Atlético atacar. O Atlético era um time que tinha quase que uma nota só pra chegar ao gol adversário, que eram as ligações diretas. Um Atlético que apostava muito em um jogo mais objetivo, apostava muito num jogo que trabalhava pouco a bola, fazia com que o Atlético não tivesse várias potências, várias armas utilizadas. Era um jogo muito mais simplista, era um jogo pouco elaborado, era um jogo que não apostava no nosso lado coletivo, e isso, no final das contas, tinha um preço, né? Se você for parar pra pensar, era um Atlético que tinha muita dificuldade de fazer mais de um gol por partida, tanto que desde a chegada do Martim Varini. Vamos lá. Contra o Serro foi um gol, mas perdeu o pênalti. Contra o Ipiranga, três gols. Contra o Serro no jogo de volta, dois gols. Aí não marcou contra o Bragantino, contra o Cuiabá, dois gols. Aí contra o Bragantino, dois gols. Então vem sendo uma rotina, desde a chegada do Martim Varini, que o Atlético marque mais de um gol por partida, mesmo tendo ali, tanto contra o Bragantino, tanto contra o Serro, pontos fora da curva, mas não que a produção ofensiva do Atlético não permitisse que o Atlético tivesse feito dois gols. E pra isso o Atlético tem as suas armas, pra isso o Atlético tem tanto os seus mecanismos coletivos, como algumas explicações de ser um time que tá fazendo mais gols, de ser um time que tá atacando melhor, de ser um time que tá atacando com mais repertório. E acho que quando a gente fala de repertório, é muito importante nessa fase ofensiva, no sentido de ser um time que ataca pela direita, ataca pela esquerda, é pouco previsível, pode atacar por dentro, ataca de forma mais direta, ataca de forma mais pausada. E eu trouxe aqui cinco armas que o Atlético tem pra vir nesse processo de melhora, vir nesse processo de crescimento. E a de número cinco é a seguinte, eu acho que o Atlético vem atacando melhor, porque o Atlético tem mais intenção de ficar com a bola. A intenção de ficar com a bola do Atlético permite que o Atlético tenha mais oportunidades de atacar. Para pra pensar, se você tem 35% de posse de bola, 40% de posse de bola, 50% de posse de bola, você tem ali um tempo reduzido dentro do jogo pra você chegar ao gol adversário, porque até onde eu sei, não dá pra chegar ao gol adversário se você não tiver a bola, né? Então, quanto mais o Atlético tiver a bola, mais o Atlético tem algo muito importante pra ter um jogo ofensivo eficiente que se chama volume ofensivo. O volume ofensivo do Atlético eu vejo maior. O Atlético tem momentos que ataca, perdeu a bola, recupera, perdeu a bola, recupera de novo, perdeu a bola, recupera de novo, finaliza pra fora, recupera, ataca de novo, ataca de novo, ataca de novo. Então o Atlético tem esse ímpeto, o Atlético tem essa iniciativa pra ter momentos de empurrar o adversário pra trás, de pressionar de verdade, de criar cenários ali de incômodo pro adversário. E até momentos que o Atlético tem um pouco mais de dificuldade, o Atlético não abre mão de ter a bola. Por exemplo, no jogo contra o Bragantino, o Atlético sofrendo uma pressão, botou a bola no chão, construiu o primeiro gol, botou a bola no chão, construiu o segundo gol. A bola não assusta mais, a bola virou amiga do Atlético. Número 4, o apoio de Lucas Esquivel. Lucas Esquivel, ele é uma peça taticamente muito interessante, por quê? Porque na teoria o Lucas Esquivel é um terceiro zagueiro. Na teoria é um jogador pra qualificar a nossa saída de bola. O grande ponto é que já são, se eu não me engano, duas assistências do Lucas Esquivel com o Martim Varini desde que chegou no Atlético. Assistência ou participação em gol no gol contra o Ipiranga do Julimar e assistência pro gol do Christian contra o Bragantino. Então um jogador, que como eu disse pra vocês, é importante demais pra mudar o esquema do Atlético a partir do momento que ele avança. Quando ele tá na base, o Atlético constrói com três. Às vezes ele tá no meio campo pra gerar uma superioridade numérica na zona da bola. Às vezes ele ultrapassa pra ser mais um jogador sobrecarregando a última linha do adversário. Isso vem gerando um conteúdo tático muito legal, mas isso vem gerando um impacto ofensivo muito interessante. Tanto nessa segunda fase pra construir, mas na terceira fase pra aparecer, fazer cruzamentos, ajudar nas conexões e participar de gols naturalmente. Número três, o protagonismo dos dois meias. Quem são os meias do Atlético hoje? Quem são os jogadores de entrelinha? Christian e Bruno Zappelli. E se você pegar tanto os gols coletivos que o Atlético vem fazendo como as participações diretas, a gente vê um crescimento de um protagonismo muito grande dessas duas peças, que são peças importantes pra construir, pra acelerar, pra fazer essa bola chegar da melhor maneira possível pros pontas estarem contra um, mas jogadores também muito importantes no preenchimento de área, jogadores muito importantes na circulação de bola. Então, pro Atlético ter a bola mais perto do gol adversário e pro Atlético conseguir ter alternativas de sempre ter uma peça livre pra finalizar, um bom número de jogadores dentro da área, parte muito de tudo que Christian e Zappelli vem entregando aos jogadores que não eram tão potencializados no trabalho anterior, jogadores que vinham sendo muito criticados no trabalho anterior e acho que o Atlético ganha muito quando esses caras ganham relevância pelo ponto que a gente falou anteriormente de querer ficar com a bola e esses caras permitem que a gente fique com a bola e também pelo talento, né? A gente ter jogadores perto do gol com capacidade de fazer diferente, com capacidade de passe, mas com capacidade de tirar goles da cartola é muito importante. Acho que tanto Christian quanto Bruno Zappelli tem muito talento e tem muita capacidade de tirar goles da cartola. Número 2, as assistências de Tome Coelho. Hoje é tranquilo de falar que o Coelho é um dos melhores pontas do futebol brasileiro. Hoje é tranquilo de falar que o Coelho é um dos pontos mais desequilibrantes do futebol brasileiro. Hoje, nesse momento, a quantidade de participações em gol que o Coelho entrega é absurda. São 5 participações em gol e 6 jogos. Então, assim, é um jogador que se encontrou naquela ala direita mais uma vez na temporada passada já tinha se achado por ali e um jogador que vem transformando essa força física que ele tem, essa capacidade de encarar o marcador e essa capacidade de criar cenários para cruzar em uma arma mortal. O Coelho tem uma facilidade muito grande nesse cruzamento. O Coelho tem uma facilidade muito grande de criar um cenário de ser difícil o corte porque ele bota a bola entre o zagueiro e o goleiro. Então, às vezes, quando o zagueiro chega com tudo ali e acaba fazendo gol contra. Então, o zagueiro ele fica meio receoso. Então, o Coelho arranjou uma técnica de fazer o cruzamento dele ser um ponto que o Atlético usufrui e usufrui aos montes para gol de Mastriani, para gol de Julimar, para gol de Bruno Zappelli. Então, vem sendo uma das principais armas e para terminar, acho que o que vem mais encantando o torcedor do Atlético com toda razão são os gols coletivos do Atlético. O time se conecta mais, o time se encontra mais, o time constrói de maneira coerente, passando primeiro pela defesa, depois pelo meio campo, para chegar nos jogadores do meio mais avançado, para acelerar com as pontas, para finalizar depois. Então, esses gols coletivos que são uma novidade também na temporada do Atlético, eles vêm sendo um diferencial que o Atlético não tinha, sabe? Eles vêm sendo um ponto de desequilíbrio que o Atlético não tinha. Contra Cuiabá, contra Braquitino, contra Serro, o Atlético ele começa a se aproximar, ele começa a se conectar, ele começa a quebrar linha, ele começa mesmo em um jogo mais pausado, ter seu grau de verticalidade e só para dentro do gol. Isso vem sendo talvez, para mim, a principal marca do Marti Varini à frente do Furakém. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.